Fala Giovanni, cara, infelizmente te removi ali do grupo, cara, a festinha ali, o churrasquinho final de semana não foi legal, cara, tuas atitudes, o pessoal tá me chamando atenção, é, porque assim, cara, foi combinado que cada um levasse sua gelada e a sua carninha, um pedacinho de carne, um filezinho, uma paletinha, sete, picanha, o que tu quisesse levar pra fazer na hora, descongeladinho, jogar na grelha, fazer, tá pronto pra comer, deu, cara. Cara, cara, eu não acredito que tu fez isso, velho, a hora que tu entregou teu pedaço de carne, rolado numa, em duas, três sacolas, cara, aí eu vi que tava meio duro, beleza, deixei lá, vou deixar descongelar mais um pouco. A hora que eu fui abrir a sacola pra fazer, cara, não era uma bola de carne moída, cara, o que que eu vou fazer com uma bola de carne moída, cara, eu vou enfiar no f... Porra, se toca, cara, todo mundo trouxe filézinho e tal, linguiçinha e tal, e tu me traz carne moída pro churrasco, cara, onde já foi falado que cada um trazia sua carninha pra fazer ali, deu, cara. Porra, que vacilo, cara, por isso que te removemos, cara, e não vai ter mais, cara, não vai mais colar com nós, cara, na resenha ali não vai ter mais, cara. Porra, tu é folgado, velho, mas é inconveniente, cara, xarope, é inconveniente, cara, porra, e questão da cerveja, cara? Porra, velho, porra, cara, que demônio de cerveja é local, cara, tava até a nota dentro da sacola, 11,50 caixa, com 12, demônio de uma local, mas beleza, tu comprou, tu vai tomar a cerveja que tu comprou, é claro, não é? Não, tu vai lá tomar as boémias do meu tio, cara, meu tio tava puto, cara, ele tava pronto pra te dar um tiro, cara, tu compra uma merda de uma cerveja de 11,00, real a caixa e tu quer tomar a boémias dos outros, cara, vai se f***, cara, te removemos e não vai entrar mais, cara, vai tomar a f***, isso aí é pra tu aprender, cara, deixar de ser bobalhão, cara, porra, parece que rapaz pequeno, cara, só faz as coisas pra vacalhar mesmo.